São quase 1.300 alunos matriculados nos três turnos do pré-mensur de Trezina. De acordo com o tamanho da escola, é que a coordenadora explica sobre as dificuldades de monitorar todos os acontecimentos, mas alega que há muito os registros de assaltos já vinham ocorrendo nas proximidades. Segundo ela, em relação à venda de drogas, esse é o primeiro registro que chegou ao conhecimento da direção. Isso deixou a gente preocupada pelo fato de ele estar com a droga e nossa escola é cheia de adolescente e é uma responsabilidade muito grande. A informação da polícia é que os jovens estavam em frente ao portão do pré-mensur e ao serem abordados negaram a venda de drogas, alegando que era apenas para o próprio consumo. Os estudantes, por medo de represálias, até falaram sobre o assunto, mas pediram para não mostrar o rosto. Alguns amigos podem estar fumando, não estão sabendo, no meio mesmo. Só tem um vigia aqui, tem nem condição, por exemplo, em um carro da polícia aqui ao redor, nem isso não passa. Apesar das deficiências da escola, a direção promete acompanhar a movimentação dos alunos e também dos visitantes. Palestras sobre o uso e os prejuízos da droga ao corpo humano foram realizadas com os alunos durante todo o dia de hoje. Pedindo a colaboração dos professores, porque eles estão frente a frente com o aluno, para passar, para prestar atenção, algo de errado, o professor chamar a gente. Isso nós tivemos agora no intervalo e todos estão prontos a colaborar.